TV, barra canal do Oz Eu lembro se é agora esse quintento aqui, não né, peraí É agora que eu vou enfrentar ele, deixa eu ver Não Ok Galera que é novo aí, não esquece de dar o likezão, apesar que não tem like aqui né Aqui é o segredão Aqui é foda galera, aqui eu tenho que correr, aqui não tem jeito Aqui é sorte Ok Pra matar esse meguinho aqui é só nozetando o pé do frango hein Aqui é a parada de sucesso É nóis Enzo, aula pra quê? Ele já estudou ano passado, vai estudar esse ano de novo? Se liga só quem tá aqui ó Tem um Mega aqui, eu não posso voltar agora não Bora Aqui cara, é sempre esse esquema de você poder matar o Mega com a bola Não vale a pena você dar time nele porque tem um novista lixo aqui do lado Então você tem que terminar de matar o novista lixo e pegar o Mega É um negócio aqui azedo hein Foda Faculdade meu nobre Aqui é faculdade também Vamos vender todo mundo coisas na praia Zé no dentinho Tomei também no dentão aqui Aí eu vacilei agora hein mano Agora eu tomei no cu Agora eu mereci mesmo tomar um tiro na cara mesmo Dez tapas no meio da minha cara Agora eu mereci tomar uns vinte tapas na minha cara Vem Ó, só no Benchir ele aqui ó Hoje em dia dá mais a pena pra ir no Tik Toker Ai carai Ficou fogo no cu mesmo né Ixi, ixi, ixi Ixi Foi dois no bencinho dele viu Luiz, ladrão Ó lá vem Vem, vem pereca Pula Chega de morrer vai Vamo terminar isso aqui O Luiz rouba muito cara, Luiz é um filho da puta cara Roubado Ele rouba muito nesse jogo Ele fica colocando esses bugs no jogo aqui Podre, entendeu Vai ficar mais difícil ainda Ó, ó, ó Ó, pegou na boca do filho da mãe Quebrou os dentes do nojento Ó Agora não roubou Ele é um viado cara Um viado, 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 viado Pode botar aí Hashtag Luiz viado Filho de mãe solteira Viado Aqui ó Só no dentinho aqui ó Tem outro aqui embaixo Aqui ó Vem na boquinha dele Só no dentinho Só no dentador Tá no cu Ela matou Ok Vem no tobinha Será que o no visitador tem toba? Hã? E é fedidinho? Deve ser, né? Tem outro aqui ó Na boquinha, na boquinha Toma no beiço Isso garoto, propaganda Só na cabecinha dele Olha que delícia Ela adora quando pega na boquinha Quebra tudo, cara Os dentinhos dele É tudo mole É igual o dentinho de criança Sabia? Vê os dentes do no vista lixo É igual o dente de criança Molinho É verdade Quem não sabe disso aí Perdendo Tem mais no vista lixo aqui, hein? Só no dentinho mole dele Aqui ó Olha ele aqui ó Ai, ai Louco de pinga Isso, caralho Ele tá com a mira Aí o Luiz coloca pro no visitador Fica com a velocidade no máximo Olha lá, ó Sai da real Deu jeito Ah, mano Aí ele tá atirando, velho O bagulho tá correndo Fica com uma porra, mano Ele sabe disso Que ele merece Olha lá Um roubo, velho Tá pegando na boca Ele não tá matando, cara Aí, cês tão vendo? Ele tá roubando É, cara O negócio aqui é de essa etapa do frango, cara É o viado do Luiz Mas ele não se zanga não Ele merece ser xingado Daqui a pouco ele aparece aí Você vai ver Eu xingo ele, ele aparece Aí eu xingo com carinho, né? Aí, aí, aí ó É isso, olha lá Falta a boquinha, hein Bora Um peixe aí Pra me dar um tiro No teu peixe Podre Peixe o podre aqui Pula Viu que pegou na cabecinha dele ali, ó Bem no dentinho dele Vem com o dente poter Vem Vem Nossa senhora, hein, Luiz E o Leon tá com a mira aonde? Lá no Na Nárnia A mira tá lá em Nárnia Tudo lá Tá enxergando tudo Parecendo um galo cego Pode botar assim, ó É Cinco real pra comprar alimento Entendeu? Falta vir o galo cego Falar que ele quer cinco reais Pra comprar alimento Mira tá no Aquele jeito, né? Você tá mirando na Preta da irmã Aqui, ó Boca de litro Chegando aqui, ó Vamos ver se tá lixo aqui Ó Já vem Já vem na fúria Do capeta Do demônio Dá as cabeças aí Você vai ver Aí, ó Só no dentinho dele aqui Não tá morrendo não, hein Já vem na loucura Já aqui, ó Foda, velho Não é foda Fala pra mim Que você me rouba Luiz é um puto Um veado, cara Luiz é veado Veado, veado Bem veado mesmo É bem veado mesmo Todo mole Chegou a azedou aqui Olha o pai ali, ó Olha lá Olha quem tá ali, ó Quanto que eu tenho de munição aqui? É, vai dar Mas eu vou ficar com pouca munição, viu? É, vai dar a boca aqui do Luiz Olha o que eu queria fazer com o Luiz aqui, ó Toma, Luiz Cuidado Mas como o Luiz é do sul Isso, acabou a munição e ninguém falou nada pra mim, né? Ah! Mas como o Luiz é do sul Então é fresco Ele é fresco Ele é fresco Pra trás Pra trás Pra trás, meca Pra trás Isso, garotinho Não rouba não, jogou É, vem não Não rouba não Ó, mas na cabeça aqui, ó É, só Ai, que delícia, cara O negócio aqui, ó A cara, rouba, hein? Rouba pra caramba, velho Tem mais novista lixo, não tem? Tem que ter um novista podre lá Ah, eu não vou lá, não Tem um novista aqui Mas essa parte aqui, galera É o seguinte Aqui é É pernas pra quem te quer, entendeu? E é só ir embora Aqui é pernas pra quem te quer Isso, Luiz Vai, chupa o novista aí, ó